Fala aí rapaziada, beleza? E hoje a gente tá sobrevoando aqui ó, a praça do quilômetro 32. Então eu tô mostrando pra vocês a praça, ó, a gente vai até lá embaixo, passar aqui por cima dela toda agora. E agora a gente tá vendo aqui ó, a estrada de São Paulo à direita, e aqui embaixo ó, isso aqui é a clínica da família. Aí, agora a gente vai dar uma voltinha aqui, vou mostrar pra vocês outro ângulo aqui agora. E aí galera, coloca aí nos comentários, quem já viu imagem da praça aí de cima. Aí seria legal se eu tivesse aqui pra comparar, pra mostrar pra vocês, uma foto antiga, né? Algumas fotos antigas da praça, com a praça de agora, né? Seria bem bacana, mas eu não tenho. Eu até pesquisei nas redes sociais, pesquisei no Facebook, na internet, e infelizmente eu não achei. Porque essa praça, ela era muito diferente, né? Ela tinha um postinho da associação de moradores, quase no meio da praça, porque bem no meio ali, em frente àquele palco que tem ali, era o DPO, né? Posto da Polícia Militar. E um pouco antes, tinha um ponto ali da Expresso Mangaratiba, da Glória, que eram as duas empresas de ônibus que faziam linha aqui, né? Pra Nova Iguaçu, pra Itacuruçá, pra Muriqui, Taxias. E a praça, ela tinha uma rua que cortava aí no meio, né? Eu lembro que numa época não era nem asfalto. Depois de alguns anos que asfaltaram, né? Que calçaram e tudo mais. Era bem animada, assim, durante os finais de semana, as famílias se reuniam, iam pra praça, levavam os filhos pra passear. A gente não tinha o que brincar, né? Mas a gente brincava com o que tinha, né? Com uma bola, com alguma coisa assim. Mas era bem legal. Lá em cima, ó, tem ali o Arena, aí tem ali o Bradesco, Itaú, as lojas ali. Deixa eu virar aqui um pouquinho pra cá. Ali, ó, a drogaria. Vamos virar mais pra cá. Aí, mais terreno baldio ali. E aí, nosso trânsito de sempre da Rio São Paulo. Agora no sentido Nova Iguaçu, né? Seropédica. E é isso aí. Agora afastar um pouquinho. Essa é a nossa praça. Evoluiu bastante, né? Mas é isso, pessoal. O voo de hoje é curtinho. A gente se vê no próximo voo aí. Se inscreve no canal, deixa seu like. Compartilha aí com os amigos. Valeu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto